Eu sei que se sente tem algo pendente Um passado ou presente Ela não contou Então antes de seguir em frente Pare um pouco e pense se vale essa dor Já pensou? Ter que ficar sempre esperto Ter que beijar ela de olho aberto Porque o passado tá sempre por perto Ela não superou Vai querer apostar nesse amor Se eu fosse você não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída Eu tenho o costume de não recusar Se eu fosse você não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída Eu tenho o costume de não recusar Alô meu patrão, Pleno Marovino! Se eu fosse você não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída Eu tenho o costume de não recusar E a galera da Paraíba tá comigo Alô, Esclê, meu amigo cego Alô, José Wilson Marcone de Piacó Tio Cunha Tio Cunha E a galera da paraíba Tio Cunha